Eu não falei em telefone nenhum com o Bolsonaro, eu não estou me candidatando a nada, não tô tendo tempo nem pra mim, imagina pra me candidatar, ah gente, o povo não tem mais o que inventar realmente, porque eu não tenho o que falar de mim, ah vai falar o que, a Jojo é grossa? Novidade, todo mundo sabe, a Jojo não sei o que, eu não tenho o que inventar sobre mim, então, vamos falar besteira, que quem está vindo a candidato é meu pai do coração, nada a ver comigo, está vindo a vereador, qual é o partido que ele vem ou deixa de vir, isso aí é escolha dele, é problema dele, eu como filha só posso apoiar e desejar pra ele todo o sucesso do mundo na caminhada dele, tenho nada a ver com política, tá bom? Pra deixar claro aqui pra vocês, e é isso, amores, assunto encerrado, agora vão viver a vida de vocês, que eu tenho mais o que fazer. É, pra complementar minha fala, que eu esquecendo, a única pessoa que me faz ficar emocionada, pessoalmente ou por telefone, se chama Rita Maria de Jesus Menezes, vulgo a minha avó, que é tudo pra mim, tá feio vocês ficarem me perseguindo, porque vocês não tem o que falar de mim, então vocês vão inventar, tá bom? Mas não tem problema não, ó, prego que se destaca, toma martelada, porque eu sou diferenciada, não misturo, não tô aqui pra ser chofé, ou ser sinhá de ninguém, mucamba de ninguém, entendeu? Preto quando não tá em posição de serventia, o povo não gosta.